Música A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher realizou uma ação no centro de São Gonçalo nesta sexta-feira em parceria com a Fundação Leão 13 e a Secretaria Estadual da Mulher para levar serviços e informação às mulheres no município. Ao longo do dia, foram distribuídos panfletos sobre violência doméstica, feminicídio e os direitos garantidos pela Lei Maria da Penha. A Fundação Leão 13 participou da atividade garantindo a isenção para emissão de documentos como carteira de identidade, certidão de nascimento e casamento, além de identificação civil para a população de rua gratuitamente. Eu queria uma nova, mais atualizada, que mudou, tanto a certidão de nascimento quanto a identidade e para você fazer a segunda via, eles colocam você para fazer em lugares muito distantes, quando você entra no site do Detran, para queimados, vassouras, e tem uma quantidade boa de Detrans por aqui. Aí eu vi a oportunidade de fazer para poder pegar a isenção e fazer aqui mais próximo da minha casa. Fábio veio atrás de auxílio da equipe do Sistema Nacional de Emprego para conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. Eu busco oportunidades na área da saúde porque eu sou recém-formada, então eu não tenho experiência muito nessa área. Concluir meu curso de técnico de enfermagem, mas está bem difícil. Então me auxiliou ir no Cine, que tem aqui próximo, e aí atualizar com meus cursos, concursos e essas coisas. A presidente da comissão conversou com as comerciantes da Feira da Mulher Empreendedora e esclareceu dúvidas da população. A parlamentar falou sobre a importância da atividade que vem sendo realizada em vários municípios do estado. A gente tem a política muito no centro, muito na capital. E vir para cidades como São Gonçalo, a gente tem uma marcada também em Itaboraí, e é fundamental para que essas informações que a gente traz com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher possam chegar a mais pessoas, e não de repente esperar que a pessoa vá até a Assembleia Legislativa. Então estar na rua é poder conversar com essas mulheres, dialogar sobre os direitos dela, porque muitas vezes essa mulher está passando por uma situação de violência e ela não se compreende numa situação de violência. A deputada Renata Souza também falou sobre os serviços que são prestados na ALERJ pela comissão com esclarecimento, suporte e acolhimento das mulheres. Por exemplo, com a Sala Lilás, que faz o atendimento para as mulheres vítimas de violência doméstica. A primeira Sala Lilás em parlamentos no Brasil. Então a gente faz o acolhimento com a equipe multifacetada, então a equipe tem assistente social, advogada e também psicólogo. E, a depender do caso, a gente faz o encaminhamento para a Defensoria Pública, para o Ministério Público, enfim. A gente tende a dar um acompanhamento geral para essas mulheres. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, apenas um ano da existência da Sala Lilás na Assembleia Legislativa, já atendemos mais de 300 casos. Legenda Adriana Zanotto